Tira, o que você acha que é mais difícil pra você? Você falou da sua mãe ser empresária, e eu tava até conversando com os meninos da Fuse, né, há um tempo atrás, sobre algumas portas que se abrem, pelos pais serem quem são, terem feito o que já fizeram, mas algumas portas que se fecham também. E a gente tava falando sobre essa, sabe, essa dualidade. O que você sente, assim, que na sua percepção você já falou, opa, isso aqui eu vou ter que enfrentar, porque o fato de simplesmente eu ter nascido filha da Camila vai fazer com que eu encontre essa barreira. Tem alguma coisa, você sente? Tem, tem várias coisas, assim. Eu acho que ser um artista filha de, porque não é só da Camila, né, é só do Denis também, então, dos dois lados, eu já iria falar que ser um artista filha de, você tem que provar duas vezes mais, né, do que um artista normal. E um artista filha de, de dois lados, eu não sei nem quantas vezes, mas eu tenho que provar pras pessoas absolutamente tudo. As pessoas não acreditam que esse é meu sonho, as pessoas duvidam se é meu pai e minha mãe que estão me obrigando a fazer isso, as pessoas diminuem por ser filha de pessoas que trabalham com isso e querem fazer o mesmo, né. É muita coisa boa. Eu tenho, principalmente, experiência, não pra mim, né, eu tenho pessoas muito próximas que têm experiência, que são os meus pais. Eu evito de fazer certas coisas, porque eles já têm experiência e falam, ó, não vai dar certo, não faz isso, não faz aquilo, vai por aquele caminho. Só que a gente dá muita, tem muita coisa negativa nisso também, sabe. Eu não vou descartar aqui meu privilégio, eu sou muito privilegiada por ter pais que são da música, né. Por conta disso, da experiência, de abrir algumas portas. Só que eu sempre uso o exemplo dos filhos de jogadores de futebol, por exemplo. Você é o Cristiano Ronaldo, você é o melhor do mundo. Não quer dizer que o seu filho vai jogar bola, ele vai ser o melhor do mundo. Isso não tem nada a ver com nada. Talvez você, Cristiano, possa abrir a porta pro seu filho de entrar ali num time. Só que quem vai se manter dentro do time ou não vai ser o seu filho e não é você. Então, eu não consigo entender por que as pessoas têm esse olhar ruim pro filho adê, sabe. Não façam isso. Eu sou mais do que filha disso ou daquilo outro, sabe. Eu sou a tia, eu sou uma pessoa, eu tenho a minha história, eu quero fazer a minha história. E eu sinto que quando eu comecei não ia sentir, não sabia disso mesmo. É uma bolha que você só vive quando você é, entendeu. Então, é uma pressão muito chata que eu acabo me colocando às vezes. Porque meus pais já têm sucesso, eles já têm sucesso que eu falo na carreira, assim, sabe. Estão bem sucessivos na carreira. E eu não, porque eu tô começando. Então, às vezes eu fico me cobrando e eu penso, meu Deus, calma. Você só tem dois anos, sendo que você começou na pandemia de carreira, né. Você só tem 19 anos e eu não tenho por que tá me cobrando dessa forma. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tudo. Então, é uma pressão chata, assim. Uma pressão bem chata, mas tem os lados positivos também. Muitos, muitos privilégios com isso. E assim, né, sabe que outro dia eu tava conversando com um amigo sobre isso, Tília. Sobre como que na vida, a situação onde a gente veio, nos dá uma caixa de ferramentas que a gente não teria se a gente tivesse nascido em outro lugar. E cabe a nós entender as ferramentas que nós temos pra conseguir trabalhar bem com elas. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma visão mais parecida com a sua, de que, por exemplo, você por ter nascido onde você nasceu, você fala, tá, eu tenho esse privilégio, mas eu tenho essa coisa que é mais difícil pra mim. Eu vou ter que ter um empenho muito maior pra provar. As pessoas já... Eu já entro no jogo sendo trucada. Na hora que eu subo, a galera já fala, quero ver. Exatamente isso. E aí, eu fico bem chateada quando eu leio a galera falando coisas assim, porque, cara, é o meu sonho, sabe? É o que eu quero fazer. Por que as pessoas ficam me criticando? Não deixam só eu trabalhar, entendeu? Eu tenho até uma música chamada Dela Casada, que eu falo assim, tem uma frase na música que é, me deixa trampar, eu só quero trabalhar. Não quero saber se você tá... Se você tá de acordo, porque eu sou filha de famoso, de cantor, de empresária, de DJ, se eu posso trabalhar ou não. Assim, eu vou trabalhar. Agora, me deixa, sabe? É chato demais isso. Sim, eu me lembro que... Nossa, é muito o que você falou, né? Esse lance do... Beleza, o Cristiano Ronaldo pode abrir as portas pro filho dele entrar em campo e jogar um jogo. Só que o Cristiano Ronaldo não vai marcar gol pro filho dele. Não tem como. É isso. É o filho que vai fazer acontecer. Se o filho não parar, se dedicar, trabalhar, estudar, treinar ali no futebol, ele não vai ser igual o pai. Não existe isso, né? Sim, sim, sim. E assim, penso eu que seja até um... Eu vou fazer uma reflexão aqui que é um pouco mais delongada, mas vamos lá, vamos tentar. Me parece que é mais árduo no seguinte. Quando você não tem alguém pra te instruir... Então imagina, por exemplo, uma jovem que nasceu numa outra família e ela não faz ideia de pra qual lado ela tem que ir. Ela vai trabalhar, só que até ela entender o que ela precisa fazer, e não é pouca coisa pra ter resultado, ela vai precisar trabalhar pra caralho. Até ela entender, ela pode, entre aspas, se dar ao luxo de ficar só brincando de ser artista. Sacou? Ela pode só pegar uma... gravar um vídeo e soltar. Ah, mas agora eu não quero fazer a... Semana que vem eu não tô afim de... Não. Tipo, sabe? Ela não sabe que ela precisa ter constância. Ela não sabe uma série de coisas. Quando você tá trilhando um caminho que, de alguma forma, tem alguém que sabe como funciona, a impressão que eu tenho é que a cobrança é maior no sentido de... Ah, hoje eu não tô afim... Tudo bem. Se você não fizer, você sabe que não vai ter resultado. Você precisa fazer A, B, C, D e E. Então a impressão que eu tenho é que, na real, parece que o fato de você saber qual é o caminho você já precisa de muito mais garra pra conseguir trilhar o caminho. Porque a maioria dos artistas, a hora que eles descobrem um caminho, eles falam... Ah, então não quero. Então obrigado. Ah, vou ter que fazer isso? Ah não, então deixa. Eu vou fazer faculdade então. Vou fazer outra coisa da vida, sabe? Sim, é porque realmente o caminho não é fácil. Não mesmo. É muita coisa que você tem que fazer. Esse é um tipo de papo que eu tenho, inclusive, com a minha mãe, né? Porque ela sabe o caminho. Eu achava que eu sabia o caminho, tá? Pra ser sincera. Acompanho ela fazendo tantos artistas. Só que quando é com você, é outra coisa, é outra parada, entende? E às vezes a pessoa que fala que o caminho é difícil é porque sentiu preguiça. A pessoa que fala que o caminho é difícil é porque não tá disposto a ter que passar por coisas que... Temos que passar críticas, essas coisas, né? Infelizmente. Então, eu converso isso com a minha mãe. Porque às vezes ela coloca, tipo assim, eu já te falei isso. E às vezes ela... Meu? Calma aí, rapidinho. Deixa eu só avisar. Será que a vida adulta é isso, gente? É pagar boleto e rejeitar a ligação de São Paulo? Ah! Eu achei que eu soubesse como ia ser o caminho. Só que muitas coisas a gente descobre na hora porque é com você, entendeu? É um outro peso. Uma coisa é você falar pra uma pessoa que... Ah! Você tá passando por isso? Ah! Tadinho, sei lá o quê. Mas uma coisa é você sentir tudo isso. Então, às vezes eu até falo pra minha mãe. Calma. Segura. Porque a minha mãe às vezes coloca uma pressão. Tipo, você já deveria saber disso. Eu falo, eu entendo que eu sou sua filha. Eu entendo que eu tô nisso há muito tempo escutando você falando. Mas quando é comigo é diferente. Então, muitas coisas são novas, entendeu? Então, calma. Sem pressão. Porque às vezes a pressão vem de perto mesmo, entendeu? Às vezes não é só do público. Às vezes as pessoas que estão do meu lado diariamente, da minha mãe, do meu pai. Muita pressão minha também eu me coloco. Então, a gente tem que ter calma, assim, pra não pirar. É foda, né? E eu tava há um tempo atrás conversando com um amigo. O pai dele é empresário. Não é do ramo artístico, é, enfim, do ramo de veterinária. E aí a gente tem jornadas muito diferentes, assim, sabe? Ele e eu. E foi a primeira vez que eu lidei com esse outro lado, sabe? Porque olha só que interessante. Pelo caminho que eu trilhei, eu sempre pensei, caralho, por que que alguém não me abre a porta? Caralho, é difícil pra cacete, sabe? Tipo, criar algo. Enfim, eu vim por essa via. E eu pensava, nossa, é muito difícil. Se eu tivesse tido algum contato, seria mais fácil, só seria o mar de rosas. E uma vez eu tava conversando com esse amigo meu. E eu perguntei pra ele, cara, quais são os obstáculos, assim, da tua vida profissional? E ele falou assim, cara, meu maior obstáculo é não ficar na sombra do meu pai. Aí eu falei, como assim? É exatamente isso. Aí ele falou assim, cara, você sabe o que é alguém ligar na sua casa? Ou você ligar pra alguém e precisar se identificar? Eu sou o fulano, filho de, sabe? Tipo, a galera ligava na casa dele. Ah, é, sabe? Sempre ele tinha que se identificar como sendo o filho do Paulo, que é o pai dele. Eu falei, caralho, eu nunca passei por isso. E ele falou, cara, é uma pressão muito grande. Meu pai nem fala nada pra mim. Só que a impressão que eu tenho é que eu já fui jogado na primeira divisão pra jogar, assim, sabe? Eu queria poder errar mais. Eu queria poder ser mais anônimo. Eu queria poder, sabe? Eu queria poder começar do começo. Não queria ter que entrar já no meio do campeonato e a galera gritando. E eu falei, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. É exatamente isso. E é isso de todos os lados. Pra mim, no meu caso, né? Isso vem da pessoa do telefonema que podem me ligar e falar, filho, eu tenho que me explicar que eu sou assim. E a pessoa via com essa cobrança. Isso acontece entre amigos me cobrando, minha família me cobrando, seguidores me cobrando. Pessoas que não querem me ver bem, né? Na internet me cobrando. Então, é um negócio, sabe? Mas que eu, pelo menos, depois de um tempo já, eu tô infelizmente me acostumando com isso. E tô disposta a trabalhar a cada vez lançar mais música pra galera entender que eu sou eu, que fulano é fulano, isso aqui, isso aqui, entendeu? Tá tudo ótimo. Eu tô preparada pra isso, sabe? Eu venho me preparando pra isso, na verdade. Eu não estava como eu comecei. Já chorei muito, sofri muito. Por isso, eu ainda sofro até hoje. Porque, às vezes, eu me vejo sofrendo algumas coisas que eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Por quê, né? Eu só queria, então, ser uma pessoa normal e, beleza, eu estava disposta a passar por tudo sem conhecer ninguém, sem saber de nada. É só pra ir atrás do meu sonho. Só que, enfim... Eu nasci nessa família que eu não posso fazer. Parar de trabalhar, parar de correr atrás do meu sonho ou fazer o que eu nasci pra fazer, né? É o que eu sinto. Sim, e é uma parada. Eu estava até falando com a Lari sobre isso na conversa que a gente teve.